A figura mostra dois blocos. Um deles está em cima de uma mesa ligada a outro bloco a partir de uma corda de massa dispersível que passa por uma poleia de baixo atrito. O segundo bloco de inércia M2 está suspensa no ar. Considere que o atrito estático entre o bloco de inércia M1 e a mesa vale 0,4. O problema pede no item A para fazer um diagrama de corpo livre de cada bloco indicando cada uma das forças que estão sobre ele. E na segunda parte a gente tem que considerar que a inércia do bloco M2 é de 2 kg e determinar a inércia do bloco M1 sabendo que o sistema tem que ficar em repouso. Para resolver esse problema é necessário começar pelo item A fazendo o diagrama de corpo livre para cada bloco. Para isso a gente simplesmente isola cada um dos blocos, nesse caso temos o bloco M1 e esse aqui é o bloco M2, e analisa as forças atuando sobre cada um deles. No bloco M1 existe uma força normal devido à mesa e existe a força peso nas direções verticales verticales que eu vou chamar essa direção do eixo x. No caso do eixo x a gente tem que nessa direção sobre o bloco está atuando uma tensão que eu vou chamar T1 devido a massa do bloco M1. No caso do bloco M2 a gente tem que ao longo do eixo x que eu vou definir dessa forma tem simplesmente a força devido a corda que eu vou chamar como tensão T2 e o peso do bloco. Agora bem, no item B a gente quer calcular a massa do bloco M1, sabendo que a massa do bloco M2 é de 2 kg, o coeficiente de atrito entre o bloco M1 e a mesa é de 0,4 e o sistema tem que ficar oposto, ou seja, a aceleração do sistema tem que ser certa. Ok? Agora bem, a gente vai fazer uso do diagrama de corpo livre, do item A, para utilizar a equação de Newton, a segunda lei de Newton, para resolver o problema. Então, começando pelo bloco M1, a gente tem que a força resultante na direção horizontal, ou seja, na direção do eixo x, são as seguintes. É a tensão T1 menos a força de atrito. Isso aí tem que ser igual à massa vezes a aceleração do sistema. Mas, como o sistema está em repouso, isso aí tem que ser igual a 0. Na direção vertical, a gente tem a normal menos peso igual a 0. Porque nessa direção, a gente não tem o movimento. No caso do bloco M2, a gente tem que não há força atuando horizontalmente, só tem forças na direção vertical, no caso são a tensão menos o peso do bloco M2. Isso é igual a 0, pelo fato do sistema estar em repouso. Dessas equações, a gente tem o seguinte. Dessa aqui, a gente tem que a tensão tem que ser igual à força de atrito, que é simplesmente o coeficiente de atrito vezes a normal. Da equação rotina na direção vertical, a gente tem que a normal tem que ser igual ao peso do bloco M1. Então, dessas duas equações, a gente tem que ser igual ao coeficiente de atrito vezes M1g. Então, a gente tem uma primeira equação a ser utilizada. No caso do bloco M2, a gente tem que a tensão tem que ser igual ao peso do bloco. Tem uma segunda equação que pode ser utilizada. Como a gente usa essas duas equações para encontrar a solução final, a resposta final do problema? A gente tem que usar o fato de que ambos os blocos, M1 e M2, eles estão ligados um ao outro através de uma mesma corda e massa dispersível. E também não há atrito entre a corda e a polea. Isso significa que ambas tensões têm que ser iguais. Então, usando esse fato e as equações 1 e 2, a gente tem que o coeficiente de atrito vezes a massa M1 vezes G, tem que ser igual a T2, que é simplesmente a massa do bloco M2. Dessa equação, a constante da aceleração da gravidade se cancela e fica que M1 é simplesmente a inércia do bloco M2 dividida pelo coeficiente de atrito, que é dos dados do problema. A gente tem que a massa do bloco M2 é 2 kg e o coeficiente de atrito é de 0,4. Isso dá, como resultado final, a inércia do bloco M1 é 5 kg.